Já tá sol, eu tenho que preparar comida agora, por causa que as duas vão pra escola. Então bora pra cozinha agora, gente. Então, gente, chegamos aqui na cozinha, agora bora cozinhar. Tchau, tchau. 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 bebezona. Ai meu Deus, eu tenho que falar para minha mãe tudo isso. Ontem aconteceu a mesma coisa, mas agora hoje é pior. Meu Deus. Depois de ficar bebendo água. Então, então a gente pode, já pode guardar o material para ir para a saída. Ai, que bom, não aguento ver a voz dessa menina. O que eu fiz contigo? Nada. O que te interessa? Ai meu Deus, o que eu fiz? E vai já estar pensando que eu sou pobre e eu sou filha da presidente desse país. Ai, eu vou guardar o material e vejo você menina filha. Amanhã. Tá bom, né? O que você quis dizer. Ai meu Deus, pegar minhas coisas agora. Porque agora, né gente? Essa menina não para de falar comigo. Eu não paro de falar mesmo. Quem é você para falar isso comigo? Vou falar para o professor. Professor, olha, ela está me respondendo. Para de responder a Clara. Agora. Ai, desculpa, pelo amor de Deus. Nossa. Meu Deus, eu não paro de pensar naquela menina. Meu Deus, eu tenho que falar para minha mãe isso agora. Meu Deus, eu estou muito brava, gente. Ai, falou para minha mãe isso agora. Mãe! Oi filha, tudo bem? Oxi, mas como que você... Ah, nada não. Então mãe, eu te falar uma coisa. Tem uma menina que já me chamam de pobre e tá sempre emboliando, mãe. Tá sempre fazendo emboli comigo. Eu tô muito, muito triste sobre isso. Eu vou até sentar aqui, gente. Ela não sabe. Aposto que a maioria das pessoas sabe quem é você. Então, bora fazer isso. Eu convido a todo mundo nessa escola e também convido a ela para saber se ela pode ser sua amiga. Mãe, ela não vai. Eu tô sendo emboliada por ela. Ah, então quer saber? Você tá chamando de pobre? Então, convida todo mundo, menos ela, para ela saber como que ela é. Tá bom, mãe. Eu vou tentar meu melhor. Ok, esse é minha garota. Ah, então eu já convidei todo mundo da minha sala e da escola. Mãe, mãe, mãe. Convidei todo mundo. Eles vão ir toda amanhã. Amanhã? Ótimo. Então, já vou preparar as comidas, tá bom? Ok, bora. Tô muito feliz. Já vou dormindo, tá? Tá bom. Ai, xixi, xixi. Tá bom. Bora, então. Fazer a comida para a festa amanhã. Te vejo depois, gente. Amiga, amiga, você não tá sabendo. A menina, a presidente, a filha da presidente, convidou eu e todo mundo dessa escola para a festa dela. A maior festa desse país. Achei por causa que ela não me convidou. Eu acho por causa que ela não gosta. Ela é aquela menina que é a sua sala. Que menina? Aquela que você tava conversando comigo ontem. Não acredito. Eu tenho que ir nessa festa porque é a melhor festa. Eu já tenho que falar com ela porque hoje tem aula, então eu tenho que falar com ela. Pelo amor de Deus, eu tô me arrependendo de falar. Tenho que falar com ela agora, amiga. Eu não sei se ela vai gostar, tá? Gostar do quê? Ela vai sempre me perdoar. Porque, olha, eu sou a melhor dessa sala. E eu sei que ela quer ser popular. Então, ela vai aceitar. Ok. Ok, bora bem, então. Deixa eu ir pra sala. Olha lá elas. Vou falar com elas. Então, menina, você gostou? Pra ir na minha festa, eu vou amar. Oi, menina. Sai da minha frente porque eu não quero falar com você. Você não quer falar comigo mesmo? Então, eu quero dizer desculpas para eu bolear você. Porque eu não sabia o que fazer naquela negócio. Porque eu pensei que você era pobre. E nunca vou desculpar você. Mas, perdão, tá? Então, quer saber? Vou deixar pra você da minha festa. Mas eu não vou perdoar você. Sério isso? Tá com pora? Depois disso, eles foram ser melhores amigas e sempre estudavam junto e ajudavam nas atividades dela. Por exemplo, essa cena. Miga, amiga, você precisa de ajuda? Eu preciso. Preciso muito, amiga. Preciso muito. Tá bom, então eu vou te ajudar. Então, eu fiquei muito... Eu fiquei com muito triste a ficar de boleão antes porque eu não sabia como que era a sua aparência e como que você vivia. Está tudo bem, mas agora nós somos melhores amigas. Eeeeeee Eeeeeee